Música Fala galera, tudo bom? Quarta-feira e continuando nossa semana especial Romero Brito Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o cachorro do Romero Brito Um dos cachorros, né? Ele tem várias obras com cachorrinho A gente vai fazer este daqui, super fofinho, super bonitinho Tem vários tons de azul, então vamos lá A gente começa aqui pelo... esse formato assim pra cabeça, meio oval Parece uma maçã assim de ponta cabeça Desse ladinho aqui a gente já puxa a primeira orelhinha Assim Do lado de cá, a segunda orelha não tem o mesmo formato, tá gente? É assim mesmo, diferente um lado do outro O focinho já aqui com um triângulo E dois círculos bem pequenininhos para os olhos Puxa uma linha reta aqui embaixo Mais uma linha aqui Outra do outro lado De onde vão sair as patinhas dele Com uma, duas curvinhas Uma e duas curvinhas assim Também não precisam ser idênticos os dois lados E com mais duas curvinhas a gente faz as patinhas traseiras aqui Uma e duas Prontinho Um cachorrinho sentadinho, super fofucho Mas agora a gente faz algumas linhas assim, atravessando Eu estou fazendo com o mesmo formato Do desenho do artista Romero Brito Mas você pode mudar aí se preferir Não precisa fazer idêntico, tá? Se quiser também Tudo bem, vamos lá Só seguir aqui o passo a passo Para sair um desenho igualzinho Ou pelo menos bem parecido com o do artista Romero Brito Várias listinhas aqui Também algumas no nariz No focinho dele É isso É isso aí Vamos contornar agora aqui com uma caneta bem grossa Eu vou usar essa caneta aqui De escrever em CD Quem for usar uma caneta dessa tem que usar Passar assim de uma vez, tá? Não pode parar para pensar um pouquinho com essa caneta Senão fica uma mancha preta na folha Passou Passou E pronto Já tira Também Se não quiser sujar aí a sua mesa Ou o seu caderno A folha de baixo Coloca uma folha de rascunho Alguma coisa aí embaixo para não sujar Porque essa caneta vaza bastante Ela acaba sempre manchando A parte de baixo Aí Tem alguns detalhes assim Com essa mesma caneta Que são mais grossos Aqui eu não contornei errado A linha passa ali mesmo na patinha Aqui na orelha Se você ainda não curtiu Já deixa aí o seu joinha Que ajuda muito o canal, tá bom? Ajuda a gente aí com a sua curtida Prontinho Com uma caneta mais fina agora Eu posso contornar essas outras partes, tá? Posso contornar aqui, ó Fazer as bolinhas Esqueci de desenhar lápis Posso contornar aqui o focinho Os olhos A orelhinha aqui também Tem várias linhazinhas assim Deixa eu ver onde mais Aqui na patinha Tem mais umas listrinhas também E umas bolinhas do outro lado aqui Todas as obras Eles são famosas Por terem listras e círculos, né? São desenhos simples Com contorno grosso Linhas E círculos Aí Prontinho Tudo desenhado Agora a gente vai apagar Pra tirar todas as marquinhas aqui de lápis O ideal é deixar secar um pouquinho Espera alguns minutinhos Depois apaga Pra não correr o risco de borrar, tá bom? Vamos aqui apagando Depois a gente limpa bem Pra em seguida Poder colorir Então vamos lá Já separei aqui Três tons de azul Porque tem bastante azul nessa obra Vamos ver o que tá pra gente fazer aqui Vamos lá É... Começar aqui com esse azul mais escuro E com o mesmo azul Na outra orelhinha aqui também Eu tô usando canetinha Mas eu lembro sempre Que você pode colorir aí E pintar com qualquer material Tá? Pode usar tinta Giz de cera Giz pastel Lápis de cor Própria canetinha E também não precisa ser da Faber-Castell Como eu tô usando Pode ser de qualquer marca, tá? Eu uso o Faber-Castell Que eu acho É... Melhor Assim, mais Legal Ainda mais essa ponta Vai e ventura Bastante Ó, com o segundo tom de azul Aqui As orelhinhas Vou usar um lápis de cor agora Pra fazer Algumas das partes, tá? Pra não ficar tão forte Tão escuro Já tem muito azul Então a carinha dele aqui Vou usar Esse lápis Passo assim uma vez Depois eu passo Num outro sentido lápis Pra não ficar tanto Dessas marquinhas Dessa vez eu tô desenhando Em cima de uma prancheta, tá? Então Como o fundo aqui é de madeira Pode ser que fique Umas marquinhas Mas normalmente eu ponho Uma outra folha por baixo Pra não acontecer isso Mas também não tem problema, né? Mostra aí que é um desenho Feito à mão Com as nossas marcas Aí, legal Com um terceiro tom aqui De canetinha azul Deixa eu ver Tem essas bolinhas aqui Se você ainda não curtiu Já deixa aí o joinha Ajuda aí a gente Tá? Gostou do vídeo? Ajuda, incentiva aí Com a sua curtida Compartilha à vontade Manda pra quem você quiser Se tem alguém lá Que sabe que é fã Do Romero Brito Ou que gosta de aprender a desenhar Pode mandar à vontade Para as outras pessoas Tá bom? Ó A orelhinha aqui Com esses tons mais de rosa Indo pro pink Assim como os detalhes Aqui no focinho Um sim e um não Como sempre Com um tom mais claro de rosa O resto aqui do focinho E deixa eu ver E aqui no resto da orelha Também vou usar o mesmo rosa De roxo Essa parte de cima aqui Da orelha E a parte de baixo Também Assim como aqui a patinha E a outra parte também Então assim Uma não Assim E a outra não Esse listradinho aqui do meio A gente pode fazer De outra cor Vamos pensar aqui Vou fazer de cinza Tá bom? Então a gente já vai se aproximando Aqui do fim Vou finalizar com os olhinhos Ali de preto E a gente termina Esse desenho Um grande abraço Amanhã a gente tá de volta Com mais um desenho Por aqui no canal Espero vocês hein Tchau, tchau